Música Fernanda Carvalho nasceu em Porto Alegre e formou-se em jornalismo. Ativista social, desde a graduação, trabalha com temas ligados à história e à cultura afro-brasileira. Criou o blog Em Negrito, que reúne textos e entrevistas sobre discriminação racial. Atualmente apresenta o programa Nação na TVE. Bom, eu nasci aqui em Porto Alegre, mas sou filha de militar, né? E meu pai adorava essa coisa de transferência, assim. A gente morou em muitos lugares, Brasília, interior de São Paulo, no Pará. E era uma loucura. Na época, assim, lembrando da situação para mim e para minha irmã, era uma loucura, assim, porque quando a gente chegou na adolescência e olhou para trás, a gente tinha estudado em dez colégios diferentes, a gente tinha morado em não sei quantas casas. E era complicado por causa dos amigos, né? Uma fase onde a gente precisa das pessoas e a gente estava longe da família. A família da minha mãe é muito grande. E a gente tem os primos, assim, a nossa relação minha e da minha irmã com os nossos primos é de irmão mesmo, né? Então a gente sentia muita falta disso. Era uma confusão, assim. Tinha gente que não acreditava que meu pai fazia aquilo, né? No final de ano, pegava mulher, filho, cachorro, botava tudo no carro, ia para um lugar que a gente não conhecia ninguém. Mas hoje eu acho que foi uma experiência muito rica, assim, essa coisa de pensar que eu morei a cada três, quatro anos num lugar diferente, conhecendo pessoas diferentes. Eu perdi algumas coisas, né? Eu não tenho aquilo de ter morado sempre na mesma rua, aqueles amigos de infância que a gente mantém, contato até hoje. Isso tudo a gente acaba não tendo. Mas eu tenho consciência depois de crescida, né? Olhando para trás, de que eu tive experiências riquíssimas que pouca gente pôde viver, assim, de ter conhecido lugares que, de repente, nunca ia visitar, de ter me relacionado com pessoas que talvez eu nunca fosse cruzar na vida. E é interessante, assim, eu, na verdade, quando chegou a adolescência, eu odiava isso. Foi quando eu parei, né? Meu pai foi para a última transferência dele e eu fiquei em Porto Alegre, porque daí, como eu não tinha muito essa raiz, né, eu acabei fazendo de Porto Alegre essa referência. A gente sempre vinha para cá no fim do ano, passava aqui aquele veraneio com todo mundo junto na mesma casa, aquela confusão. Então, a gente meio que passava o ano todo esperando esse momento das férias para vir para Porto Alegre e encontrar os primos. E aí eu fiz de Porto Alegre a minha referência de casa. Tanto que quando o meu pai teve essa última transferência, quando ele já ia para a reserva, eu disse, não, chega, eu vou ficar em Porto Alegre. Eu digo que eu sou uma pessoa que hoje eu moraria em qualquer lugar do mundo. Se tu chegar para mim amanhã e disser assim, ó, Fernanda, tem uma oportunidade legal de emprego lá na Tailândia, vamos? Eu pego minhas coisas e vou. Isso acabou fazendo mesmo com que eu não criasse muita raiz, assim, com nada, né? Eu não casei, não tenho filhos, amo cachorro e até uma coisa que eu evito, assim, de ter comigo, eu tenho, né, eu ajudo alguns em casas de abrigo, até consigo colocar alguns na casa de uma prima, porque eu sei que a qualquer momento eu posso levantar acampamento e ir embora, assim. Eu gosto muito disso, né? Eu tenho realmente essa inquietação, assim, de daqui a pouco começar a pensar para onde é que eu vou, né? Já estou há muito tempo aqui parada, dá uma sensação de que a vida está passando e que eu estou parada, né? Então, eu realmente, esse espírito ficou em mim, assim, de vamos mudar, vamos conhecer outra coisa, vamos morar em outro lugar, porque as coisas... Aqui eu já sei como é que acontece e não preciso mais ficar aqui muito tempo. E isso fez mesmo com que eu fosse uma opção, assim, né? Porque eu sei que me prende. Até emprego, assim, se é uma coisa que eu concurso, né? Vamos fazer concurso, não vou fazer concurso, porque eu não vou ficar aqui muito tempo. Então, acabou sendo realmente um estilo de vida, assim, que eu gosto, gosto muito. Todas as minhas mudanças ou experiências, assim, elas aconteceram. Eu não sou muito de buscar as coisas, eu deixo a vida me levar com uma música, né? Mas quando a oportunidade aparece, eu vou. Mas eu não tenho muito essa característica de catar, sabe? Assim, de, de repente, pesquisar. Eu meio que abro a porta para a vida. Eu me posiciono de uma maneira, assim, bom, agora estou aberta para que alguma mudança aconteça. E eu não sei se por destino ou até por uma questão de atração, né? De energia, porque a gente abre esse espaço, então eu acho que as coisas acabam atraindo isso. Daqui a pouco aparece uma oportunidade e é quando eu digo, bom, então é isso aqui que eu vou fazer. Para estar comigo tem que ser como a minha mãe fez com o meu pai, né? A minha mãe acompanhou. Meu pai tem esse espírito como eu, assim, né? De, de vambora e achou uma companheira que seguia junto, que levantava acampamento com ele e ia atrás. Então, eu acho que para estar comigo vai ter que ter mais ou menos esse espírito também, assim, né? Vamos, vamos junto. Então, o cara que me atrai acaba sendo aquele que não diz vamos comprar um sítio e vamos ficar por aqui. É aquele que diz, ah, quero viajar o mundo, né? Então, é com esse que o olhinho brilha e diz, é com esse que eu vou. Eu acabei sendo uma das únicas meninas negras onde eu passei, assim, né? Nos colégios onde eu estudava, nos bairros onde eu morava. Quase sempre a minha família, se não era a única, era uma das poucas famílias negras que tinham ali. Isso acho que criou uma... Eu já comecei minha militância desde cedo, assim, até por uma questão de sobrevivência, né? Eu tinha que me posicionar, eu tinha que me impor. Eu não podia chegar muito de cabeça baixa porque, senão, aquele mundo ali acabava me engolindo. E essa ficha me caiu muito cedo. Assim, eu sempre... Mesmo sem saber que aquilo ali era uma militância, eu já chegava chegando. Eu tenho uma amiga que até diz que isso é uma característica do negro gaúcho, assim, né? Ela diz que a gente, para se inserir, a gente tem duas estratégias. Ou a gente vai chegando quietinho pelos cantos e vai entrando, ou a gente mete o pé na porta. Eu sou do pé na porta, né? Eu não saberia fazer diferente. Então, passado aquele primeiro momento em que a gente é muito pequena, porque a minha família é uma família mestiça, né? Então, eu já convivia com brancos desde muito nova. Eu sabia que tinham pessoas diferentes, digamos assim, né? Que não era todo mundo igual. Mas, dentro de casa, todo mundo te trata, tem o amor, né? Apesar de ter ali uma piada ou outra, uma situação ou outra em que o racismo, aquele institucional, acabe aparecendo, tem a coisa do amor, né? Do afeto. E foi na escola que eu descobri que nem todos os brancos me tratariam daquela mesma maneira, né? Amorosa. Então, passado esse primeiro momento, assim, de o que está acontecendo, o que é isso, o que eu preciso fazer, a partir dali foi chegar chegando, assim, entender que... E meu pai sempre fez muito isso, né? De nos mostrar, assim, meu pai ainda é daquela geração, diz, ó, tu tem que ser duas vezes melhor, tu tem que estudar não sei quantas vezes mais, porque o mundo vai te cobrar isso, né? Isso é muito cruel se a gente pensar, né? Que hoje já tem aquela coisa de não, tu não tem que ser. O mundo é que tem que te aceitar do jeito que tu é. Mas eu ainda sou daquela fase em que eu tinha que me puxar, porque eu sabia que assim eu ia conseguir me igualar, né? Sendo muito melhor. Eu acho que essa coisa da malemolência é meio natural, assim. E a questão da negritude é uma coisa agradável para mim, né? Eu acho que isso transmite para as pessoas, assim. Nunca foi um problema, nunca foi um trauma, quer dizer, teve, claro, né? Um processo de adaptação, mas é uma coisa que me agrada. A história do negro brasileiro é uma coisa que eu acho linda, então eu quero passar isso para as pessoas. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, né? Eu brinco sempre. Se eu fosse pernambucana ou se eu fosse descendente de japoneses, eu teria esse mesmo orgulho da minha raiz. E eu sou uma negra gaúcha e eu tenho orgulho disso. Então eu acho que isso que as pessoas acabam sentindo, né? Isso que transparece é esse orgulho que eu tenho, assim. É uma coisa que eu gosto, né? E quando a gente gosta muito de uma coisa, as pessoas acabam sentindo esse amor que a gente tem. Então é... o que eu tenho pela negritude é amor puro, assim. Então isso que as pessoas sentem, né? Essa coisa agradável e tal, essa coisa leve de um assunto tão pesado, é por conta desse amor que eu sinto por isso. Eu acho que eu nasci jornalista. Assim, eu sinto que... Eu brinco que foi um namoro a vida toda e a faculdade foi o noivado e o diploma foi o casamento, assim. Mas eu sempre fui jornalista. Eu brincava quando criança, meu pai tinha aquelas câmeras grandes, assim, de filmar. E a gente ia para a redenção, às vezes, final de semana. E ele adorava isso, botava o microfone e tal. E ali eu já sabia fazer pausa, sabe? Eu já sabia fazer algumas coisas, assim, que era muito natural. Meu pai é professor de português, né? Ele é doutor em literatura. Então ele sempre incentivou muito isso de ler. Ele dividia comigo e com a minha irmã as coisas que ele lia, que ele gostava. Mas eu sempre tive uma facilidade, assim. Quando eu era muito nova, eu me lembro que eu fiz uma redação sobre meu animal de estimação. Juntou tudo que eu amava, né? Que era escrever e falar do meu cachorro, na época. E o texto ficou tão bom, a redação ficou tão boa. Eu tinha, acho que, uns sete anos que a professora chamou meu pai lá para dizer para ele não me ajudar a escrever. Que ele tinha que me deixar errar, né? Para que eu aprendesse. E ele disse, não, mas ela fez sozinha. E a professora realmente não acreditou que aquele texto era meu. E aí está a coisa do amor, eu acho, de novo, assim, né? Eu fiz aquilo com a paixão. Então, saiu de um jeito que ela achou que uma criança de sete anos não ia conseguir escrever daquele jeito. Mas eu já tinha, então eu acho que eu, eu até testei outras coisas, né? Eu dei aula de inglês um tempo, eu fiz curso de comissária de bordo um tempo, porque eu achei que, de repente, eu ia juntar o útil ao agradável, né? Vou estar a cada hora num lugar e vou estar ganhando dinheiro com isso. Mas, numa época difícil para aviação, eu disse assim, ah, não estou fazendo nada, vou prestar vestibular para o jornalismo se eu passar, que é aquela coisa da minha característica, né? Vou deixar com a vida. Então, se eu passar, eu passei e eu vou fazer a faculdade. Se eu não passar, eu continuo tentando aviação. E passei no vestibular, assim, e realmente os quatro anos de faculdade foi só para ter certeza que eu nasci para aquilo. A vida profissional para o negro brasileiro e para a negra, mais ainda, é difícil em qualquer profissão e no jornalismo não é diferente. Eu acho que, de repente, para a TV, né? Nas outras mídias, talvez a coisa não seja tão gritante quanto para a TV, porque daí é imagem, né? Então, a gente briga e bate de frente com aquilo que a gente vive em todas as áreas, mas de uma maneira muito mais forte, porque a gente está lidando com imagem. E no Brasil, a gente discrimina pelo que a gente vê, né? Então, é muito complicado, mas desde criança, eu nunca aceitei, quando caiu aquela ficha que eu digo, bom, então é isso, eu vou ter que me impor e tal, eu nunca aceitei que determinados espaços não fossem para mim, né? Eu era aquela menina que queria ser assistente de palco, como toda menina queria ser, e todas loiras não dava para mim, mas assim, eu disse não, eu não fiquei em nenhum momento, ah, então vou desistir. O próprio fato de querer ter sido comissária de bordo, também é uma profissão onde a gente não tem tantos negros e tantas negras assim, eu fui professora de inglês, eu provavelmente tenha sido a única professora de inglês negra de muitos dos meus alunos, e com a TV, para mim, funcionou do mesmo jeito, assim, eu na faculdade, descobrindo o que eu queria fazer, eu decidi que eu queria fazer TV, eu tinha consciência de que para mim ia ser muito mais difícil, eu tenho consciência hoje de que eu estou fazendo um trabalho que é segmentado, talvez eu não estivesse na TV se eu não estivesse falando sobre negritude, se o espaço não fosse para uma apresentadora ou um apresentador negro, eu também tenho consciência de que a minha carreira demorou para deslanchar, pelo fato de eu ser negra, mas era isso, eu sabia que ia ser mais difícil, eu sabia que a caminhada ia ser mais longa, mas eu ia chegar, eu ia conseguir, então eu fiz com a mídia, com a TV, como eu fiz com a minha vida toda, assim, quando eu chegava numa escola de inglês para fazer uma entrevista, eu sabia que a minha imagem ia causar uma estranheza, e é assim, né, a gente sabe que quando a gente fala com alguém por telefone, quando a gente marca alguma coisa por e-mail, quando a pessoa te vê, a pessoa não imagina uma negra numa posição de protagonismo, numa posição de destaque, então, para mim, eu sabia, bom, vai ser complicado, a gente olha a TV brasileira, vê que não tem quase ninguém, né, mas eu disse, eu vou entrar, se tem poucos, eu vou ser um desses poucos para puxar o resto. O blog surgiu em Negrito, surgiu justamente num momento onde eu tinha me formado, e estava super difícil entrar na área, né, durante a faculdade a gente faz muito estágio, e aí é mais fácil esse acesso, e eu me formei em Brasília e decidi morar em Porto Alegre, então, meio que comecei do zero, todos os contatos que eu tinha em Brasília, tudo aquilo, eu tive que começar de novo em Porto Alegre. Então, eu fiquei uma fase, assim, depois de formada, parada. E aí, eu disse, bom, preciso exercer meu jornalismo, né, eu não posso ficar parada, porque senão o tempo vai passar, e aí, quando eu for procurar alguma coisa, ficou fazendo o quê esse tempo? Eu disse, bom, vou escrever. E aí, teve uma situação engraçada, uma vez, logo no começo de Facebook, que uma amiga fez uma piada com o cabelo da Glória Maria, uma amiga de faculdade. E aí, eu fui e perguntei para ela, tá, mas como assim? E aí, ela não percebeu, e de verdade ela não percebeu que ela tinha feito, que aquilo ali poderia ser ofensivo. E eu pensei, é verdade, na verdade, o Brasil, eu acho que muita gente que reproduz o racismo, está reproduzindo porque ele não se coloca no lugar do negro, ele não vê que aquilo ali é ofensivo, que aquilo ali não é uma brincadeira. Eu disse, eu vou criar um blog para não negros, para contar as minhas experiências como menina negra que eu fui, sem referência, como adolescente negra, como mulher negra que eu sou hoje, para que assim as pessoas consigam entender, talvez sair dessa ignorância, ignorância no sentido de não saber mesmo, de não conhecer, porque as pessoas entendam o que é, e pensem como essa minha amiga pensou, é, realmente isso foi ofensivo, porque depois de eu falar com ela, ela veio e disse, putz, não tinha pensado, agora tu me fez cair uma ficha. E aí, eu criei o Em Negrito, onde eu contava as minhas experiências. E aí, foi um boom, porque, na verdade, o meu público, que era não negros para que eles lessem, acabou criando uma identificação muito forte com o público negro, óbvio. E, principalmente, com mulheres, que tinham, que acabavam chegando até mim, dizendo, nossa, é isso aí, é isso que eu vivo, é assim que eu penso, é por esse tipo de coisa que eu passo. E isso acabou me aproximando muito do movimento negro aqui no Rio Grande do Sul. E foi quando eu comecei uma militância mais organizada, digamos assim, né, porque aquilo tudo que eu fazia sozinha em casa, de gritar e de falar e de reclamar, daí eu consegui fazer de uma forma mais eficaz até, né. O blog ficou um tempo parado, né, quando eu comecei a trabalhar no Nação, não dava muito tempo. E agora, um amigo que tem um site, chamado Setor 1, que é um site de carnaval, me convidou para fazer uma coluna sobre negritude. Então, eu estou escrevendo, o Em Negrito voltou agora como coluna no Setor 1. Eu não sei exatamente o que fazer com esses textos ainda, se eu vou organizar eles de alguma maneira, porque, de certa forma, eu acho até, eu fico às vezes até impressionada das coisas que eu escrevo serem tão compartilhadas e causar essa... Porque, para mim, eu estou falando de uma coisa tão óbvia, né. Eu acho que, às vezes, eu pego uma situação de racismo que acontece e tal, e eu acho que o que eu coloco ali é tão... Eu ainda continuo com essa proposta de dizer gente, olha aqui que coisa... Como isso é ridículo, entendeu? Então, eu, às vezes, fico pensando pô, eu vou passar a minha vida toda tentando mostrar para as pessoas que branco e negro não tem necessidade nenhuma de ter uma diferença, eu vou morrer e a coisa vai continuar aí. Então, eu fico pensando nisso, assim, mas me causa essa estranheza, às vezes, de ver meus textos serem compartilhados em lugares, assim, que chegam tão longe, porque eu digo, eu não falei nada de mais. Na minha cabeça, eu não disse nada de mais. Eu falei uma coisa que, de repente, muita gente não enxerga e porque não parou para se colocar no lugar do outro ali naquela situação. Então, para mim, ainda... Eu não acho que eu esteja fazendo grande coisa escrevendo o que eu escrevo. Eu vejo no Nação já essa grande oportunidade, assim, de começar isso, né. Porque o grande problema, eu acho que um dos grandes problemas do nosso país é justamente a gente não ter contado a história direito. A gente tem 500 e tantos anos e agora que a gente está começando a conhecer a história, como ela realmente foi. E desde pequena, quando eu ia para a escola, que a aula sobre a escravidão era aquela coisa ali na semana do dia 13 de maio, era aquela coisa que no livro tinha aquele negro no tronco e se passava aquela ideia de que o negro meio que tinha nascido para aquilo, que era uma condição natural. Eu olhava para aquilo e já achava aquilo estranho. É claro que tem toda uma coisa dentro de casa, todo um ensinamento, mas assim, desde muito cedo, aquilo ali para mim não estava certo. E conseguir hoje passar para tanta gente num programa de TV, onde é um meio super rápido, essa história, para mim é quase que uma missão. Eu vejo às vezes acontecerem coisas assim que eu digo, gente, não estou sozinha aqui, tem toda uma ancestralidade, eu acho que me empurrando, porque é isso, entendeu? É mostrar essa história real assim que também, para mim, cai naquela coisa do óbvio, é óbvio que não era daquele jeito. A gente perdeu tempo falando tanto tempo sobre coisas que não eram e que basta olhar mais fundo para a história para ver que não tinha como ser daquele jeito. Então, poder mostrar hoje a história dos nossos heróis, como foi realmente, a coisa da resistência, a gente olhar para o Brasil hoje e ver a história de toda a caminhada do negro por tudo que a gente passou e eu acho que a gente que sobreviveu a isso e que sobrevive tem quase que como dever, sabe, dividir isso com as outras pessoas e fazer com que isso vá disseminando, né, porque alguém que descobre alguma coisa com nação vai contar para a família e isso vai se espalhando. e a ideia é essa. A gente vai chegar em algum lugar, mas eu acho que a história da escravidão no Brasil, ela é como todas as histórias no Brasil, né, a gente não está atrasado só nessa questão racial, a gente está atrasado em muitos outros pontos e na questão racial também, mas a gente está caminhando, eu acho que está vindo uma geração nova aí que já está, eu vejo meninas com 20 e poucos anos, eu recebo inbox quase todo dia no meu Facebook de meninas que dizem assim, nossa, te ver na TV mudou minha vida, porque eu achava que não era para mim, que esse espaço não era nosso e se tu está ali eu também quero entrar. E isso para mim é maravilhoso, ver uma menina de 20 e poucos anos, eu tenho 35, então já é uma geração depois da minha, né, dizendo, tu é minha referência e eu digo, não, vocês é que são a minha referência, eu faço o que eu faço e eu estou onde eu estou por vocês, assim. Então, essa geração nova que está vindo, eu com 22 estava ainda tentando me achar, né, tentando colocar coisa na cabeça das pessoas e hoje essa geração já sabe que não precisa disso, eu não tenho que colocar nada na cabeça de ninguém, é nos empoderar, sabe, é realmente plantar essa semente num irmão, numa irmã e então eu vejo que tem um futuro que vai ser diferente, né, a infância hoje já é muito diferente da minha, assim, que era completamente silenciada e traumatizada, então a coisa está mudando, mas a passos lentos como a gente faz com quase tudo por aqui. O Nação é um exemplo de como eu levo as coisas na vida, assim, eu conheci a Vera Cardoso que, quando ela estava com essa ideia, né, ela queria fazer um programa sobre a, para contar a história do negro gaúcho, a participação do negro na história do Rio Grande do Sul que eu acho que é o dos estados que mais esconde isso, né, e tem uma participação muito forte, a gente teve a escravidão no país inteiro, então tem a mão negra em tudo, ou seja, tem a contribuição negra em tudo que é brasileiro. E aqui no Rio Grande do Sul isso quase não aparece, e aí a Vera estava com essa ideia e tal, e aí a gente se conheceu, mas aquilo ficou, né, aquilo ficou guardado. Fui para São Paulo, morei fora, e um dia meu telefone toca, eu estava bem neste momento, assim, de bom, estava lá no Rio de Janeiro, tinha acabado as flores, férias, estava acabando o dinheiro, eu digo, agora eu vou ter que pensar o que eu vou fazer da vida, né. Tocou meu telefone e era ela, perguntando onde é que tu anda no mundo. Eu digo, estou no Rio de Janeiro. E aí ela me convidou para, perguntou se eu voltaria para o Rio Grande do Sul para apresentar o Nação. Eu topei na hora, né, porque ali eu ia conseguir juntar realmente as minhas duas paixões, que é falar de negritude, falar da nossa história e o jornalismo. E aí eu juntei a tralha toda de novo, pela sei lá qual vez na vida e voltei a Porto Alegre. E aí a gente foi uma, foi um encontro, eu acho, assim, eu acho que a minha relação de trabalho com a Vera é uma coisa, assim, de ancestralidade, sabe, assim, eu acho que teve um apoio, assim, de, junta essas duas que elas vão conseguir fazer, contar a nossa história. E assim eu entrei no Nação, né, que é um, que hoje é o centro da minha vida, assim, é o que, o que me guia, é o Nação que me diz onde é, que hora que eu vou acordar amanhã, que hora que eu vou conseguir almoçar, e, mas eu faço, assim, eu penso no Nação o tempo inteiro, assim, é o, se tu perguntar hoje o que que eu sou, eu sou a apresentadora do Nação. Tem essa coisa de, da gente não ter, às vezes, noção do quão grande ele é, assim, ele realmente, a gente chega muito longe, porque ele é, eu acho até que um projeto ousado, porque ele é único, né, não tem outro, e, e realmente, às vezes a gente se pega com isso, assim, será que a gente vai ter tanta pauta, assim, mas é tanta coisa para falar, e é tanta, é tanta coisa, é tanta história que ficou escondida, que a gente, que a gente tem assunto para muitos anos de programa. mas ele está chegando muito longe, e isso, as mensagens que a gente recebe, essa coisa de professor chegar para a gente e dizer que vai passar nas escolas, e as pessoas que param tudo para assistir o programa, que recomendam o programa para as outras pessoas, então, eu acho que ele já saiu, porque no começo era aquela coisa assim, quem assistia era a família, né, era os vizinhos, era aquele pessoal mais próximo, e daqui a pouco isso sai do teu controle, né, a gente vê realmente gente que, do interior, de cidades, que a gente não sabia nem que existia, e que essa pessoa para o que está fazendo no horário do programa para aprender, para aprender uma história que é dela, então, isso é grandioso, assim, é um prazer fazer parte de um projeto que realmente tem uma missão tão bonita, assim, mas eu acho que tem muita história para contar ainda, muita história para contar. ideias a gente tem muitas, né, uma que a gente conseguiu botar em prática agora foi de não, cada programa que a gente grava a gente acaba deixando muito material de fora, né, por uma questão de edição, e a gente conseguiu agora usar esse conteúdo extra, como a gente está chamando, e colocar ele na rede, e já teve uma resposta, assim, de muita gente, principalmente da história, que diz assim, gente, que demais isso, vou usar, né, e qualquer produto que seja para o negro, eu acho que ele é necessário, porque é um mercado que, o mercado como um todo, ele ignora metade da população, né, desde maquiagem a produto de beleza, shampoo, até realmente o que esse público quer assistir e quer conhecer, então, eu sei que qualquer coisa que a gente faça, ele vai atender a esse público, né, mas a gente realmente às vezes não tem braço para fazer tudo o que a gente quer, né, e eu acho que dentro dessas possibilidades, assim, dentro do que a gente consegue, a gente, a gente tem um sucesso bem, considerando que o que a gente quer é fazer com que o máximo de pessoas conheça essa história, eu acho que o sucesso conheça essa história. No começo, eu tinha uma preocupação de não vincular a minha imagem a estereótipos, né, da mulher negra, então, eu sempre tive aquilo de querer primeiro mostrar as minhas ideias, né, então, por exemplo, hoje talvez eu aceite um convite para desfilar em alguma coisa, mas eu, porque além da militância com a questão negra, tem a questão do feminismo também, né, que é muito forte para mim, assim, não que eu seja contra mulheres que saiam de biquíni, eu acho que a mulher tem que fazer o que ela quer, e não é isso que eu quero, né, então, nunca foi um sonho, assim, essa coisa de desfilar em escola de samba ou de, ou de estar numa posição mais, em que a imagem, em que a minha imagem seja a primeira coisa que chega, né, eu sempre quis que a minha ideia fosse a primeira coisa que chegasse, assim, e hoje em dia isso está meio que grudado, né, a questão do meu cabelo, a questão da, de, como é que tu faz, como é que tu cuida, como é que tu, então, hoje em dia eu consegui já fazer isso, né, e, e, e fazer da minha imagem e da minha ideia uma coisa só, mas eu, é, é simplesmente aquela coisa de não ser pra mim, sabe, aquilo ali, eu prefiro estar trabalhando ali na concentração, na dispersão, do que desfilando. Uma palavra, assim, que me define é desapego, né, então, eu, eu, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho planos, assim, pra exatamente o que que vai acontecer, eu sei o que que eu vou fazer até o fim do ano, né, eu não pensei nem o que que eu vou fazer no Réveillon ainda, mas, eu quero, eu vou ser uma pessoa feliz se eu continuar levando essa história do negro através do meu trabalho, de alguma maneira, seja escrevendo, seja na, na frente da TV, seja dando palestra por aí, exercendo esse jornalismo que eu, que eu gosto muito, né, e, e, eu não sei, assim, essa sensação de que, de que a vida tá, de que eu tô fazendo diferença, sabe, de que eu não vou só passar por aqui, assim, de que eu mudei meia dúzia de vida ali, se seis gurias chegaram pra mim e disseram, ah, porque tu tá aí, eu sei que eu posso usar o meu cabelo e fazer o que eu quero, pra mim já, já valeu, assim, e o que vier além disso é lucro. e o que eu tô fazendo é lucro. O que é isso?